É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Hoje eu vou te contar a visita que eu fiz A Catedral de Porto Alegre Foi assim Eu estava brincando na Praça da Matriz E de repente, aquela igreja enorme me chamou a atenção Fiquei olhando Que bonito Resolvi entrar Olha só o diário A nave central Os bancos As luminárias E no altar, a padroeira da cidade Nossa Senhora, Madre de Deus Que amor Ela está com o menino Jesus no colo Vi os outros santos também Hummm Que sérios E os vitrais São lindos A luz do sol Transpassava os vidros coloridos Parecia um sonho Parecia um sonho Olhei pra cima O teto redondo Muito alto Ai, ai, ai Quase fiquei tonta Que igreja bonita Fiquei encantada E depois de diário Eu conheci A curia metropolitana O prédio que fica atrás da catedral Onde ficam os escritórios A ala residencial E o arquivo histórico Descansei um pouquinho no jardim E aproveitei pra ler Sobre a história desta igreja Que começou a ser construída Em 1922 Com pedras de granito É, granito róseo Retiradas de uma pedreira No bairro Teresópolis E no arquivo histórico Estão guardados documentos A partir do ano de 1748 Olha aqui, diário O primeiro registro de batismo De Porto Alegre De 1770 Legal, né, diário? Eu adorei É, mas por hoje Era só Tchau, diário Tchau Tchau, tchau 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 Tchau